Agora sobre outro tipo de gripe que também preocupa e gera a tomada de medidas preventivas aqui em São Paulo, no Estado, também em relação à gripe aviária. Vou lá para a redação. Celso Guinder tem a atualização dos dados, né, Kine? Sim, Samuel, vamos a eles. A Secretaria de Agricultura e Abastecimento, a SAA e a Coordenadoria de Defesa Agropecuária, CDA, por meio de seu programa estadual de sanidade avícola, o PESA, realiza atividades de vigilância ativa para a influência aviária em todo o Estado de São Paulo. Até o momento, não existem suspeitas para a influência aviária no nosso Estado, o Estado Paulista, que esteja em análise no Laboratório Federal de Defesa Agropecuária, ou mesmo com resultado positivo emitido pela influência aviária. Com isso, o Estado não deve, no momento, adotar nenhuma medida sanitária emergencial. Especialistas alertam que o vírus H5N1 não é transmitido através da carne do animal. A Defesa Agropecuária informa, ainda, que não existe qualquer restrição ao consumo de ovos e carne de aves, em razão dos focos existentes em nosso país.